MEGASPACE Se a gente for pegar o tempo do MEGASPACE, você deve estar entre os 3 melhores 3 melhores, é Hoje, cheguei mais cedo e dei uma treinada Conforme o professor Clebinho Então dei uma acelerada legal lá e puxei igualzinho O professor ensinou e saiu lá legal E é o seu melhor tempo? O meu melhor tempo, 7.1 Você zerou o tempo de reação? Zerei, zerei, zerei Primeira vez? Primeira vez É muito difícil, né Mauro? Muito difícil, realmente é A gente tem que treinar bastante Cheguei mais cedo hoje e arrumei a mão lá, foi legal Deu mais tempo para virar legal e foi legal O dono do pedaço virou 7.1 no tempo das motos E nós vamos andando por aqui e encontrando a rapaziada E vale a pena o seguinte Esses motociclistas que estão sempre por aqui Fala seu nome para a galera Fernando Fernando, você não tem apelido, Fernando? Não, só o Fidelis Já acelerou hoje, hein? Não, ainda não, daqui a pouco Só curtindo a emoção Daqui a pouco não vamos pular na pista lá Mas não pode pular na moto não, tá? Não, pode cair não, só acelerar com fé Cair é só o Clebinho Cair é só o Clebinho que cai Que assim que é uma baia do lugar Beleza, bom demais Se nós vamos andando por aqui Nós vamos fazer o seguinte Vamos percorrer e andando por esse stand Encontrando o pessoal, batendo papo E como sempre, né? A nossa parceira Rádio 98 Né? Que tá aqui, né? Junto com a gente A gente fazendo sorteio hoje de ingressos do 57 Tá a maior festa aqui Tá a maior febre E as meninas da Rádio 98 Elas chegam aqui distribuindo Os meninos tão dando muito trabalho, hein? Muito Tem que correr atrás e entregar Tem, tem que divulgar Mas é legal, né? Muito legal Você gosta, além disso aqui, da acelerada ali? Não, tenho medo De moto ou carro você tem medo? Os dois, tenho medo Mas do lado você vai? E a adrenalina eu tenho muito medo Do lado você vai? Não Tem medo? Muito medo É só na televisão? Só na televisão Que legal, ué Quem quiser vir pra acelerar Passou? Faz o replay da cena Atenção Olha o replay da cena Quem quiser vir pra acelerar vem Quem não quiser Vem cá Quem não quiser vir pra acelerar Vem pra beber Quer ver? Quer ver? Olha nesse momento nós vamos furar uma fila aqui Eu não sei pra que que você... Não, não, não Aqui tá rolando o que nessa fila aqui? Tá rolando uma espera aqui muito boa Ah, bacana Aqui é o que? Chope? Chope, bacana demais Chope, chope Chope, chope, chope Olha, você pode ver que todo mundo que tá aqui Ninguém, todos que estão bebendo Não estão dirigindo, não é isso? Com certeza, hein Sacarrão Olha, eu... Eu nunca achei... Eu nunca achei tanta gente mentirosa no lugar só Sacarrão Estou de bicicleta Ah, entendi Se você beber, não tem nem como Olha, aqui você... Aqui nesse momento é de onde sai o chope, tá vendo? Aí, ó... Olha o chope, olha o chope, ó Olha o chope saindo aqui, ó De quem que é o chope aqui, ó? Olha o chope aí, ó Eu vou transferir o chope pro dono Dá pra ver que ele não tá dirigindo Você não tá dirigindo, né? Olha lá Olha o que não bebe lá Ah... Sempre tem um que não bebe que dirige É verdade Vocês acreditam... Eu acredito em Papai Noel Mula sem cabeça Saci Pereirei Mas nisso aqui não dá pra acreditar, não Vambora, vamo andar Ó, tá com fome aí? Ó, olha aí esse bicho Bom, saímos dos bebês, vamos para os comes Bom, aqui é onde é que sai... Que que foi aí, amigão? Que que rolou? Tornou cerveja no mim aqui Cerveja, gente Tá tudo bem? Tá tudo bem Aqui, Celso, é onde... Olha, olha aqui, bicho Por isso o cara é forte desse jeito aqui, ó O cara fica escondido atrás de um pratinho de macarrão Não é bom, né? Isso é carboidrato? Carboidrato, na saúde Saúde pura? Osso É Pode vir aqui, vem cá Você tá com ele? Não, não é namorado Não, não é namorado, a gente chama de testemunha Você que é testemunha, né? Sou Ele tá comendo um carboidratozinho Você tá comendo o que? Mesma coisa É, você tomou cerveja? Não Você tomou? Não, geração salva Você viu o seguinte, ó, o pessoal que... Tá dirigindo, né? O pessoal que dirige não bebe, olha meu pé Vamos pro restaurante, Celso Vamos lá pro restaurante Vamos cair pra dentro do restaurante agora Vamos encontrar o pessoal Ah, o nosso patrão tá ali, o Ticaliço Nós vamos pegar ele agora Vamos chegar assim, Celso, quer ver, ó? Presta atenção Ele está lá do outro lado E nós vamos lá, quer ver, ó? Direto Vambora Vamo lá Faz de conta que eu sou novela e vai me seguindo Vambora Vamo lá Vamo chegando aqui Ah, que legal Estava faltando eu Senta lá, senta lá, senta lá, senta lá Senta lá, senta lá Senta lá na outra cadeira, na outra cadeira Que eu vou sentar nessa Vambora Tava faltando A gente vai começar uma reunião nesse momento, entendeu? Eu atrasei pra reunião E aqui está o nosso patrão E a gente não pode perder a oportunidade Quando a gente está ao lado do patrão Pra buscar aquelas informações preciosas Bom, você prometeu semana passada E como a gente é democrático Nós viemos aqui pra agradecer os pilotos Ficaram muito satisfeitos Pelos sessenta metros Você prometeu cinquenta Mas sessenta metros que você alongou a mureta Então até aí parabéns Tudo certo, né? Tudo certo Sessenta metros a mais Uma Montanha de terra Quem quiser encarar Que encarar Que encarar Vai sujar o carro todo Vai fazer um poeirão Mas não vai acontecer mais nada Então tá bom Essa primeira parte está pronta Você me comentara Essa semana Sobre Já tentar adiantar uma parte do circuito Pra ficar pronta ainda esse ano Essa ideia Ela está prevalecendo A gente já pode ter uma pista aí Muito em breve Já com mais de dois mil e duzentos metros? É, eu tô pensando o seguinte A gente tá aguardando ainda do FEAM A liberação para os demais, né? É... São quinhentos metros A mais de pista Então a gente pode Utilizar O que nós temos hoje De mil e quinhentos Para dois mil e duzentos Com o que nós temos aí Já terraplanado E isso a gente vai tentar fazer Deixando Para depois Dependendo da boa vontade do FEAM Os outros quinhentos metros É o que nós vamos fazer Criar uma segunda etapa E depois fica a terceira etapa Que é para os dois mil e quinhentos Eu acho que vai dar certo Eu acho que a gente pode fazer Uma curvinha ali Um pouquinho apertada Depois Imbicar Descendo E vamos que vamos E quando começar a descer Reza, né? Não, nós vamos fazer uma outra coisa Eu pedi o pessoal Para fazer um estudo Da inclinação Que você tem que dar Em cada curva Dependendo Do raio Dessa curva Cada curva Tem um raio Né? Cada raio Corresponde A uma inclinação Essa inclinação Se bem feita a conta Corresponde a uma reta É o que nós vamos fazer Não só Nessa parte nova Como também Na parte antiga Onde a pista Está totalmente plana E os pilotos Têm dificuldades Né? Em ter essa inclinação Na curva Nós vamos fazer isso aí Que eu quero É velocidade total É velocidade Máxima Sem limites Tá tudo bem, Dani? Bem Ótimo Você vê como é que o amor é lindo Encontrei o Caliço aqui hoje 7 e 15 Você está indo embora, Caliço? Não Vou buscar a minha amada Ele é fiel Aí já não é comigo Tudo bem? Tudo Como é que você chama? Lucas E você? Fernando E você? Eliana Tá gostando? Adoro Tá gastando? Também Importante, gente, gostar e gastar Senão a gente não vive, né? Tudo bem? Tudo Pra quem não conhece Ela que é a nossa toda responsável pela parte da alimentação aqui O pessoal tem comido bem Eu tenho reparado o seguinte Que nessa época você criou os caldos, né? Isso Quais foram esses caldos? Tem caldo de mandioca e caldo de feijão Aqui Muito difícil, né? Deixa eu pegar a Suzana aqui A Suzana que faz a nossa parte Lá pro Vrum A Suzana é aquela assim Que fica parada Mas ela está observando Deus e o mundo Você tá fazendo a matéria, né? Tô observando A matéria O mais importante é observar Como você fica observando Eu? Eu percebo que a maioria é muito observador Sem comentário